Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. A polícia civil prendeu, na manhã desta segunda-feira, 12 de junho, dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha de roubos à carga de fumo na região. A prisão ocorreu sobre a ponte do Sutil, interior de Dom Feliciano. Cinco agentes em duas viaturas, coordenados pela delegada Vivian Sander, chegaram aos criminosos após investigações. RPS de 40 anos e ESSA de 19 anos foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência e devem ser encaminhados ao presídio, onde permanecerão à disposição do judiciário. Outras seis pessoas integrantes da mesma quadrilha foram presas e um caminhão recuperado pela polícia civil.